Comigo está Jesus, meu bom mestre salvador Me guia com a luz, pelo seu imenso amor Mistérios celestiais, Jesus revelará No seu bom caminho, andar-me fará Quem me separará do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor Por celeste ao amor Caminho a manter com fé e valor Para, 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 para Para, para, para Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus